Banca FCC 2019 Fundação Carlos Chagas Observe a seguinte passagem As pessoas vão a alguma das minhas apresentações Considerando o emprego do sinal indicativo de crase O que é o sinal indicativo de crase? Como é que se chama isso? Vou colocar aqui embaixo Muito importante Crase é igual a sinal grave Qual que é o sinal grave? O acento grave é esse daqui Qual que é o contrário dele? Vou botar aqui essa barrinha É o acento agudo O acento agudo é esse aqui Ok? Então vamos lá Considerando-se o emprego do sinal indicativo de crase Substitui corretamente a expressão sublinhada Essa aqui O que se encontra em Eu tenho que levar em consideração O uso da crase As regras do uso da crase As regras do sinal grave Ou acento grave Ou acento grave Indicativo de crase Mais o contexto apresentado pela questão Letra A Se eu substituir a alguma das Por a qualquer uma das Eu posso usar crase? Não Porque diante de qualquer Não se usa crase Correto? Qualquer? Indefinido Letra B A maioria das As pessoas vão Vão a maioria Eu posso falar que a palavra maioria Aceita O artigo E o vão Emite a noção de preposição Portanto eu poderia colocar aqui a crase Mas vamos olhar para essa palavra aqui Maioria Aqui eu tenho Alguma Aqui eu tenho Maioria Se eu substituir Esse trecho Por maioria Eu vou destruir A mensagem As pessoas vão A maioria Não é As pessoas vão A alguma A palavra maioria Vai tirar a lógica apresentada Pela Pelo trecho Vai destruir Essa Essa construção aqui Maioria não pode Porque não vai bater com alguma Então eu vou tirar A letra B As pessoas vão A Minhas apresentações Não posso Porque aqui está no singular E aqui está no plural Lembrando que Minhas É um pronome possessivo Diante de pronome possessivo É facultativo o uso Prezando Pelo uso E não pela omissão As pessoas vão As minhas apresentações Opa Aqui eu tenho O plural E aqui eu tenho O plural Então aqui foi utilizado E que eu tenho O pronome possessivo Resposta A letra D A todas As Observe que Antes de todas Eu tenho Um A No singular E todas Está no plural Portanto Essa questão aqui É a letra D Explicando Diante de pronome possessivo Aqui Eu tenho o uso Da crase aqui Prezando Pelo uso O que é prezando Pelo uso? Melhor utilizar A não utilizar Essa questão Está postada No instagram Obrigado E até a próxima E até a próxima